Bom, meu nome é Lindomar, sou funcionário do grupo Fugison em Goiânia hoje E a gente está aqui em Pirinópolis participando da feira Centro-Oeste Que aliás foi uma feira muito interessante Onde muitas empresas às vezes deixou de vir porque acharam que não seria interessante Mas pra gente foi bastante interessante as páginas Do orgânico, vê como eles estão se comportando Vê se tem muita gente comprando aquilo lá Porque se tinha muita gente comprando A feira acaba proporcionando pra gente um desconto, uma condição diferenciada A gente fez alguns negócios aqui com a Santo Ângelo diretamente Com o pessoal da Gima Visitamos outros estandes que vão ser compras futuramente O pessoal visita as empresas E coisas que estão relacionadas no dia a dia Mas que pegam o nicho de negociação da feira